Vamos agora falar com o repórter Fábio Tulsi, ele está no helicóptero da Rede Globo sobrevoando essa região. Fábio aí operando o aeroporto, né? Pois é, Chico, a gente está observando aí já movimento de aeronaves taxiando aqui em Congonhas. Nós já observamos pelo menos cinco aeronaves, duas delas da TAM, já decolaram por aqui, não houve por enquanto nenhum pouso. A gente observa aí que os aviões estão usando até este momento apenas a pista auxiliar de Congonhas, que é menor, cerca de 500 metros menor do que a pista principal. A principal que foi justamente aquela que deu origem ao acidente, é de onde ia pousar o avião que acabou se acidentando com o prédio da TAM Express do outro lado da avenida. A gente observa aí agora uma das cabeceiras da pista foi justamente por essa parte da pista principal de Congonhas que o avião saiu em direção ao prédio do outro lado da avenida. A gente tenta aí avistar alguma marca de frenagem da aeronave ou até alguma marca sobre a grama que indique o desvio que o avião fez à esquerda, já que ele saiu do alinhamento da pista, mas dessa distância aqui a gente não consegue observar nenhum sinal. E logo aí, à esquerda então, o final da cabeceira da pista principal de Congonhas e a gente já observa então a fumaça que vai saindo do local do acidente, local que continua sendo consumido ainda por alguns pequenos focos de incêndio, Chico. Fábio, vamos ver a pista principal de Congonhas que está operando nesse momento, a pista auxiliar, não a principal. Nós vamos mostrar essas duas pistas, essa é uma informação importante, porque a pista principal acaba de sofrer uma série de reformas. Quer dizer, a primeira pista que você vê aí no centro da tela, esta é a pista principal. Lá no fundo, no alto da tela, começa lá, mais escura, a asfalto mais escuro, a pista auxiliar. Esta pista principal deveria conter umas ranhuras, que os técnicos chamam de grooving, que é para ajudar a frear o avião. Antes da reforma, essa é a pista auxiliar, esta aí, pela qual estão partindo e pousando aviões neste momento no aeroporto de Congonhas. Essas ranhuras ajudam a frear o avião, principalmente quando a pista está molhada. E por falta dessas ranhuras, antes da reforma do asfalto da pista, o aeroporto de Congonhas foi fechado várias vezes. Desta vez, a obra terminou, as ranhuras ainda não foram feitas, e há dois dias um avião da Pantanal deslizou, derrapou nessa pista. E ontem eram intensas as conversações entre pilotos e controle de tráfego aéreo, controladores de tráfego aéreo, falando exatamente que a pista estava provocando derrapagem nos aviões. Vamos conversar com o engenheiro especialista em transportes aéreos, que está aqui conosco, da Escola Politécnica da USP. O engenheiro Jorge Leal Medeiros. O senhor diria que isso foi um acidente anunciado, a partir desta derrapagem do avião da Pantanal, e de tantas conversas ontem entre pilotos e controladores, que a pista estava escorregadinha? Há um bom indício, Chico. Há um ótimo indício de que isso daqui poderia voltar a acontecer. A pergunta que fica, acho que a mais importante, para contribuintes, para usuários de transporte aéreo é por que que no aeroporto de Congonhas, essas obras de pista que já estavam sendo necessárias há mais de dois anos atrás, por que que elas foram colocadas em uma prioridade secundária em relação às obras de ampliação do terminal de passageiros? Que é por que primeiro o terminal de passageiros, lojas, etc., e a pista... Para que privilegiar o conforto em detrimento da segurança? E por que que não fizeram logo as ranhuras? Por que que elas não estão feitas ainda? O concreto tem que curar. O pavimento tem que curar um pouco, esperar 30 a 45 dias, para que ele possa receber ranhuras, para que elas permaneçam, vamos dizer. Muito bem. Vamos falar. Renato, você tem uma pergunta aí do Rio. Sim, professor. No seu entender, havendo essa dificuldade na pista, a frenagem, pode ter havido um problema de frenagem com o avião, por que, no seu entender, o avião não teria conseguido frear e foi para a esquerda no momento em que saiu da pista? Olha, o fato de não ter conseguido frear pode ter sido, certamente, causado também pela falta de ranhuras. Nós não sabemos qual é a lâmina d'água na época, na hora do acidente lá. Agora, o fato de ele ter saído pela esquerda, ele perdeu o controle do avião, ou estava tentando desviar, dar um cavalo de pau, nós não sabemos isso. Nós tínhamos que ouvir o que que fala o cockpit voice recorder, uma das caixas pretas, e a caixa preta dos dados. Agora, com certeza, a falta de ranhuras, ela deve ter contribuído para o acidente. Professor, antes desse acidente, quando a pista ainda não havia sido reformada, qualquer lâmina d'água de 3 milímetros, o aeroporto era interditado. E agora não. É verdade. E eu acho que, inclusive, havia uma regularidade em movimento. Essa irregularidade foi corrigida, mas faltaram as ranhuras. Professor, quem fala aqui é Renata Vasconcelos. Pela localização do aeroporto de Congonhas, já praticamente emolido pela cidade, muito próximo de residências, e pelo congestionamento de voos, número de pousos e decolagens, o senhor diria que o aeroporto de Congonhas está condenado, ou ele deve continuar funcionando como está? Ele deve continuar funcionando como está. Ele tem condições de atender à demanda da população. O que tem que ser feito por parte das nossas autoridades, por parte da empresa encarregada, é dotá-lo das condições de segurança necessárias e efetivas. Por exemplo? O que eu tenho receio é que hoje em dia seja crucificado esse aeroporto em função de acidentes que poderiam ter sido evitados. Há outros lugares, há outros lugares do mundo que tem aeroportos assim dentro da cidade. Tem, acho que o melhor deles é o da nossa cidade, do Rio de Janeiro, onde você pode sair de lá e a pé. Só que em volta tem água. Ok, Renata. A seguir, segunda-feira desta semana, diálogo na torre. Um controlador alerta um piloto. E veja o que ele diz. Cuidado para não tocar muito adiante, que a pista está escorregadinha. A gente volta já já. Agora, 7h26. Bom dia, Brasil. Oferecimento Banco do Brasil. Acesse e inaugure um banco todo seu na internet.